Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E jogam hoje, América e Flamengo. Falta apenas um passo para que um dos times realize um grande sonho de estar na final. E jogam hoje, América e Flamengo. Vamos ver agora qual será a escalação dos times. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, fica o árbitro e começa a partida Everton Ribeiro Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque Roubou a bola do adversário e foi pra cima A primeira oportunidade de gol da partida foi deles E é só saber se vai ser assim até o final Victor Aguilera meteu o bico lá pra frente Olha que lançamento que ele fez Opa, quem vai pegar essa criança aí? Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário Felipe Olha que cruzamento Foi, 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 foi dele Não está valendo nada O pano estava em pé Impedimento que eu vi O assistente havia parado o lance O árbitro deixou o jogo seguir Demorou a tomar a decisão Mas entendo que eles fizeram a coisa certa A posição era irregular Tem gente contente Tem gente triste Tem gente que gostou Tem gente que não gostou Quer saber de uma coisa? Toca o rolo Opa Quem vai pegar essa criança aí? Espachou lá pra frente A bola ainda está pipocando por ali, hein, bonitão Roger Martinez Esse cara é oportunista No momento que a bola pintou na área Ele saiu pro abraço Abriram a ponteira 1 a 0 Já tem a vantagem Pra ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Opa Tá tudo fechadinho aí Mete na ponta, mano Na ponta Isso O goleirão tentou encontrar alguém Lá na frente Roger Martinez Cuidado na cobrança do lateral Pra não levantar o pé Ele anula, hein Abre ele na esquerda Meu filho Abre Neninha Abre Isso aí Olha ela lá Olha ela lá Tá indo pra cozinha E esse foi o último lance do primeiro tempo Jogar mais simples Mais objetivo Com mais velocidade Não necessariamente com mais pressa Dá pra mudar essa história pra equipe no segundo tempo Vamos pro jogo O Flamengo Não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo Ou pelo menos metade do jogo pela frente Dá pra virar essa partida Cruzamento braseiro na área Você tá com brincadeira Você me tentou mandar lá pra frente Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance Não sei não Eu tô achando esse passe aí Cumprindo demais, hein Isla Olha só esse cruzamento Raspeiro 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 Ele deu um chute forte pra frente Ele deu um chute forte pra frente Vai pra pessoa esperta Um defesaço Foi, 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 foi Dele Agora eles estão Dois gols na frente Todo mundo tava sabendo Que era perigoso fazer isso Aí Fizeram assim mesmo E daí Deu no que deu Alguém precisa avisar a defesa Que os caras têm de jogar Deixar o cara livre Sozinho Desmarcado na área Estamos agora com dois a zero No placar Tá dois a zero Tá bom Mas precisamos acabar Essa ideia, né Opa Apareceu um chute Mas saiu uma salada Os jogadores estão se movimentando No banco de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação Marmara jogando pela direita Agora 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 tem que fazer ela chegar até o pagode Ui, ui, ui Que belezura essa bola Maravilha de drible Palmas para ele Mas agora é com você Se decide, meu alão Se decide, o que você vai fazer Parecia que ia ganhar Na corrida Mas cortaram as asinhas do bicho Eu não tenho a menor ideia Do que ele tentou fazer ali Aliás, nem ele Só sei que deu tudo errado Mandou a bola lá Para o centro do oceano Foi para o meio do pagode Opa Quem vai pegar essa criança aí Agora você está impedido, neném Para com isso, hein Fim do jogo Flamengo Sai derrotado Sai derrotado de campo E agora o que vai acontecer Vai precisar, a qualquer custo Vencer o jogo de volta Do jeito que esses laterais estão sofrendo Eles não vão conseguir dormir direito hoje Se é que eles conseguiram dormir direito ontem Sei lá, bota um volante O meio atacante O gandula ali Para marcar do lado Porque está difícil Muito obrigado